E você não quer corrigir-se porque você sabe o que é isso? Não. A câmera eu pego, mas dê-me a câmera, por favor. Eu nunca vi algo assim, isso é uma coisa sensacional. Primeira final em torneio de relva natural, ao derrotar o Benjamin Bonzi por duplo 6-4 em 92 minutos. O segredo esteve na agressividade da sua pancada de direita, fez muitas mazelas no jogo do adversário, que fez um bom torneio, mas faltou armas para chegar até à final. Desta forma, o Stefanos tornou-se o primeiro tenista de 2022 a atingir finais nas três superfícies. Piso duro em Rotterdam, terra batida em Monte Carlo, onde revalidou o título e em relva em Mallorca. E, se vencer a final, pode tornar-se o primeiro jogador, diz Lucas Puil, a celebrar pelo menos um troféu em três superfícies. Para isso, o ex-campeão do Millennium Stray Open precisa derrotar o jogador da casa, Roberto Batista Agudo, que derrotou o qualifier Antoine Belier por 7-6 e 6-2 em 1 hora e 18 minutos. O suíço ainda aguentou-se no primeiro set, mas depois o espanhol engatou e nunca mais olhou para trás. O grego entra com uma vantagem de 2-0 no confronto direto contra o espanhol, e isso faz com que o mercado incline-se para o jogador grego. Mas engane-se quem pensar que será um jogo fácil. Até pode ser, mas não é assim tão provável, mas não como o modo 1-65 sugere para o grego. Tem a relva como a sua pior superfície, embora tenha vindo a desenvolver-se e aprender como movimentar-se e utilizar melhor as suas pancadas para criar dificuldades aos adversários. Em alternativa, o menos 12,5 do espanhol, neste momento 5 contra o 85, pode ser uma boa opção para este jogo, prevendo uma final resolvida em 2-7 sem ser discutido no tie-break, já que estamos a pouco mais de 2 dias para o início do Wimbledon e os 2 jogadores vão querer estar nas suas melhores condições para o grande-dame da relva. Na outra final, em insta-bord, vamos ter a Maxime Cressi contra o Taylor Fritz, um duelo entre norte-americanos que promete aquecer o center court. O Cressi derrotou o Draper, que aproveitou bem o Hill Card para mostrar o seu potencial, especialmente nesta superfície, pelas parciais de 7-6, 6-7 e 6-3, em 2 horas e 42 minutos. Os sonhos de Jack Draper de atingir a sua primeira final no circuito ATP ficou pelo caminho. Quem não ficou pelo caminho foi o outro norte-americano, campeão da edição de 2019, Taylor Fritz, que bateu o campeão em título, Alex D-Menor, por parciais de 6-1, 6-7 e 6-3, em pouco mais de 2 horas. Será o primeiro jogo entre os dois, no entanto, o mercado valoriza mais os efeitos do Taylor Fritz do que o gigante Cressi, que tem o serviço como a sua principal arma. Uma alternativa ao mercado do vencedor, que não vejo valor, é o mais e menos jogos, mais precisamente na linha do mais 23 e meio, que neste momento se encontra um 72 na beta. Este foi o ponto break, não se esqueçam que apostar não é adivinhar quem ganha, mas sim perceber se o prémio oferecido que nos oferece é maior do que o risco que corremos. E vemos em um.